O próximo item é o item 19, processo 48.100.856.1997.99. A alteração da potência instalada da usina hidrelétrica Irapé, otorgada a CEMIG de geração e transmissão S.A., localizada no município de Berilha e Grão-Mongol, em Minas Gerais. Diretor relator, doutor Andra Petone. A OHI Irapé foi otorgada em 13 de janeiro de 1999 a CEMIG de geração e transmissão. Em 4 de outubro de 2002, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 14, o qual formalizou algumas alterações técnicas da central geradora. Em 6 de setembro de 2006, por meio da correspondência 589, a CEMIG solicitou a revisão da potência instalada e da energia e da potência segurada da OHI Irapé. Em 1 de novembro de 2012, pelo despacho 3.472, foi aprovada a revisão do projeto básico da OHI Irapé, alterando, entre outras características, Srs. Diretores, a potência mínima a ser instalada, que passou a ser 399 MW. Em 27 de dezembro de 2012, pela portaria 184, o Ministério de Minas e Energia definiu o valor de 218,2 MW para garantia física da usina da OHI Irapé. Após o complemento da instrução processual, a SCG consultou a situação da interessada quanto às obrigações intrasetoriais no sistema de controle de adimplências de agentes do mercado da SAF e no sistema de autos de infração da SFG, bem como quanto ao cumprimento da resolução 378 de 2009. A Superintendência de Concessão da Geração analisou o pleito, atestou sua conformidade com os requisitos normativos e opinou favoravelmente a sua aprovação, conforme a nota técnica 21 de janeiro de 2014. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a referendou ao relatório. Bem, na ausência da Procuradoria, vamos prosseguir. Até porque a Procuradoria referendou a resolução também. Trata-se do exame da solicitação de alteração da potência instalada da energia e da potência segurada da Irapé, construída com 3 unidades geradoras, cada uma com 120 megawatts. Com a alteração pretendida, a potência então passará de 360, que é atualmente concebido, conforme a ato de outorga, para 399. Embora mantenha as mesmas unidades geradoras, ou seja, 3, com as mudanças dos parâmetros técnicos ou operativos do conjunto turbina e gerador, logo, cada unidade geradora passará a operar com 133 megawatts. A solicitação tramita na ANEL desde 6 de setembro de 2006, ocasião em que a interessada relatou tenha implantado unidades geradoras que correspondiu à potência instalada superior àquela registrada no contrato de concessão. Informou que, segundo sua previsão, o reservatório atingiria o nível mínimo de água necessário para a realização dos testes definitivos das unidades geradoras somente a partir do primeiro trimestre de 2007. A ECG realizou diligências com a SFG para ver, aliás, justificativas do aumento da capacidade instalada da usina de Irapé. Após tratativas, a fiscalização emitiu a nota técnica 92 de 2009 favorável à alteração, desde que condicionada à realização de ensaios que confirmassem a nova potência. Na sequência, ouviu-se a SGH que, após tratativas com a agente e com a EPE, aprovou a revisão do projeto da usina. Isso ocorreu em 1º de novembro de 2012, pelo despacho 3.472, que teve como fundamento os elementos ISARA lançados na nota técnica 530. Na revisão, a potência instalada mínima passou para 399 MW, valor compatível com a licença ambiental de operação. Além disso, conforme a resolução 192 de 2012, emitida pela ANA, o empreendimento já possui o direito de uso de recurso hídrico referente ao aumento de potência. Consoante à Carta 289, de junho de 2013, o Operador Nacional do Sistema informou-se viável, sob o ponto de vista sistêmico, o aumento da injeção de potência no sistema de transmissão pela UGAIRAP. Ressalvou que, em determinadas condições operativas da rede, poderia haver restrições ao despacho pleno da usina até que implantados todos os reforços que a região demanda. Revela-se que tais reforços já foram autorizados pela ANEEL e que o sistema de transmissão de interesse restrito da UGAIRAP não será alterado. A ampliação da capacidade salada da UGAIRAP implicou revisão dos valores de energia de potência segurada. Os valores foram calculados pelo Ministério. Para seguir procedimento adotado em situações afins por economia processual, deverá ser inserida subclausula no contrato de concessão, estabelecendo que os valores das novas energias e potência segurada serão aqueles estabelecidos em portaria daquele Ministério. Logo, Srs. Diretores, considerando a recomendação favorável emanada da SCG por meio da nota técnica 21, bem como a concordância da Procuradoria Geral da ANEEL, pode ser alterada a potência instalada a ser efetivada por meio de termo aditivo ao contrato de concessão. Com flujo nessa análise, considerando o que consta do processo 4810000856199799, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim de alterar a potência instalada da Algaíra a pé de 360 MW para 399 MW, usina que é constituída por três unidades geradoras, cada uma com 133 MW, localizada nos municípios de Berilo e Grão-Mongol, em Minas Gerais. E aqui também, Srs. Diretores, como seja um aditivo, essa alteração de potência, voto por aprovar a minuta de aditivo ao contrato, refletindo essa alteração. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de alterar a potência instalada da usina hidrelétrica Irapé de 360 MW para 399 MW, constituída por três unidades geradoras de 130 MW cada, localizada em Minas Gerais, e também por aprovar o correspondente aditivo contratual que reflete essa alteração de potência. Próximo item. Obrigado.